Passei muito, busquei um passeadão Passei as sapas, parando o jelecão Todos eles tão na mesa, sou eu que vou caminhando As pontinhas aumentando, sou eu que te mando Ela joga na minha cara, botado na punha Mochila nas costas, atento o rádio Oposição na porta, na minha moto verde Contando essas notas, contando vadias Contando essas drogas que me alivia De Kenner na quebra, foda-se a polícia Na borda da mata, tem aqui judia Com a cara amassada, pochete lotada Busco chá, encodra e a gente se livra Esses meninos não gostam de mim Ainda bem que eu gosto de você Passei no diazinho, busquei um baseadão Passei no diazinho, busquei um passeadão Passei a sapada, já jogo o jelecão Todos eles tão na mesa, sou eu que vou caminhando Nas pontinhas aumentando, sou eu que te mando Ela joga na minha cara, gostado na posição Só em que a polícia, a pegada é de africano Ela gosta de sapar o rap enquanto tá sentando De frente, tô sapada na cara e marcando Maloqueiro, eu fumei um rachi cheirado bom Eita, negócio danada, acelerou meu coração Eu estava na cadeira quando eu fui levantar Me deu uma suadeira, eu comecei a viajar Errar, no verdinho eu vou fumar Tá ligado? Aí naqueira, eu fumei me queim no braço Eu estava na cadeira quando eu fui levantar Me deu uma suadeira, eu comecei a viajar Fuck, mano Eles invejam minhas beats de internet, mano Elas tão me interrompendo até quando eu tô gravando, mano Pra na checa, mano Esses moleques querem fake, mano Eles não comem ninguém, só tem xiziano, mano Só eu quero um simples punk, mano Vocês não tem droga pro fico dos fake Que ficou das bitch, fã, mano